Mãe Não vou desistir Até cumprir com a promessa que fiz Eu vou cumprir com a promessa que fiz Ao Senhor, não vou desistir Até cumprir com a promessa que fiz Eu vou cumprir com a promessa que fiz Ao Senhor, eu vou cumprir com a promessa que fiz Ao Senhor, eu vou cumprir com a promessa que fiz Ao Senhor, eu vou cumprir com a promessa que fiz Ao Senhor, eu vou cumprir com a promessa que fiz Ao Senhor Davi prometeu Não iria desistir Sem construir Um templo pra Deus Ana prometeu Entregar o único filho Para servir O nosso Senhor Eu vou cumprir com a promessa que fiz Ao Senhor, eu vou cumprir com a promessa que fiz Ao Senhor, eu vou cumprir com a promessa que fiz Ao Senhor Eu vou cumprir com a promessa que fiz Ao Senhor, eu vou cumprir com a promessa que fiz A Bíblia declara, amado, melhor não votar do que votar e não cumprir Amado, eu vou cumprir com a promessa que fiz Ao Senhor, eu vou cumprir com a promessa que fiz Ao Senhor, eu vou cumprir com a promessa que fiz Ao Senhor, eu vou cumprir com a promessa que fiz Ao Senhor, cumprir, 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 cumprir Papai João Sebastião Gaspar Irmão Angelson Bola Matias Pastor Judo Sanunda Pastor Pedro Massacala Irmão Augusto Gaspar e Seuma Gaspar Doutor Mugueba e Mucu Sebani Gaspar Pastor Afuto Afoncino Aquisungo Irmão Constantino Moraes Cambumba Fuxa Doutor Mugueba e Mucu Doutor Mugueba Legenda Adriana Zanotto